O programa de Aécio Itamar Começa agora o programa de Aécio Itamar, Os Nossos Senadores Minas quer saber, Minas quer saber Meu nome é Manoel Albino Teles, morador de Ipatinga, Minas Gerais O que você vai fazer no Congresso para moralizar o nosso sistema político no país? Seu Manoel, talvez o senhor se lembre, alguns anos atrás eu fui presidente da Câmara dos Deputados E naquele tempo nós votamos aquilo que ficou conhecido como pacote ético Uma série de medidas moralizadoras Entre elas, acabamos com a imunidade parlamentar Criamos a comissão de legislação participativa Que permite que as suas propostas, que as propostas da sociedade brasileira Possam ser debatidas pelo Congresso Nacional É isso que eu pretendo fazer, escancarar as portas do Congresso Para a sociedade brasileira, agindo como eu sempre agi Com seriedade, com responsabilidade, buscando a cada instante honrar o seu voto Atitude, ética, compromisso, integridade, obras Em Minas, as melhores qualidades de um homem público se reúnem neste nome Aécio Senador É muito bom e muito fácil votar em Aécio para o Senado Minas quer saber, Minas quer saber Aécio, meu nome é Magda, sou de São João Del Rey Eu queria que você me explicasse como o Senador pode ajudar de verdade a nossa cidade Olá Magda, minha conterrânea Olha, estou com uma saudade enorme da nossa boa terra, da nossa querida São João Mas Magda, o Senado tem uma participação extremamente importante Em todas as decisões que dizem respeito a investimentos É lá que se aprova o orçamento Você acompanhou as inúmeras obras que nós fizemos em São João, no Campo das Vertentes E em todas as regiões do Estado ao longo desses últimos anos E é preciso que nós tenhamos no Congresso Nacional e no Senado em especial Uma bancada muito forte para que nós tenhamos investimentos da União Cada vez maiores para Minas Gerais E aprovação também dos financiamentos externos Que vão melhorar a nossa segurança, a nossa saúde e a nossa educação Olhe bem as montanhas, olhe em todo lugar O futuro que a gente já tem pra mostrar Nessa terra, a semente da alegria Em cada canto vai se multiplicar Hoje Minas avança e não pode parar As conquistas da gente tem que continuar Olhe bem quem tá sempre ao nosso lado O meu voto confirmado Aécio Itamar no Senado Minas eu sou Minas eu sou Minas eu vou Minas eu vou Eu quero quem trabalha pra Minas com amor Aécio Itamar é com eles que eu vou Minas eu sou Minas eu sou Minas eu vou Minas eu vou Eu quero quem trabalha pra Minas com amor Aécio Itamar é com eles que eu vou Eu vou Eu vou Minas 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 eu vou Obrigado.